E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo ótimo e sempre quando eu falo que o Gavião Arqueiro é o Vingador mais poderoso todo mundo ri de mim, todo mundo tirou a saúde de mim, mas hoje eu tô aqui pra provar que é sim verdade que o Gavião Arqueiro é sim o Vingador mais poderoso que nós temos aí, viu? Pelo menos os Vingadores originais. Então, sem enrolar, let's bora! E você, pessoa ingênua que fica pensando, nossa eu assisti todos os filmes dos Vingadores, eu assisti todos os filmes da Marvel e os Vingadores se uniram pra derrotar o Loki, você está errado, saiba que isso é um erro que você cometeu, sabia? Porque simplesmente o que aconteceu foi que os Vingadores foram juntados, eles foram reunidos para derrotar o Gavião Arqueiro Sim, não era para derrotar o Loki, não era para derrotar o Loki, era para derrotar sempre o Gavião Arqueiro porque todo mundo lutava de boa, aí saiu o Loki do nada do portal, aí o que você faz? Ah, sei lá, vai chamar a Guarda Nacional, o Exército, beleza, entendeu? Mas depois que o Gavião Arqueiro passou pro lado do Loki, aí o bagulho ficou sério Aí sim eles quiseram chamar os Vingadores Olha, até perceber que depois que eles capturam o Loki lá, né, eles capturam o Loki, levam ele lá pro Injet e tudo mais Os Vingadores continuam lá na nave, eles ficam lá de boa, entendeu? Porque se fosse só pra pegar o Loki, só, ó, tipo, já pegamos o Loki já, agora nós vamos pra casa Eles precisavam só do Bruce Banner pra localizar o Kubo Mas não, eles deixaram todos os Vingadores lá, por quê? Porque eles ainda não tinham pegado o Gavião Arqueiro ainda Porque ele era o inimigo mais importante Ele é o maior inimigo que os Vingadores iriam enfrentar Aí você pode falar Não, mas os Vingadores depois tiveram o Gavião Arqueiro do lado deles e foram atrás do Loki Mas sabe por que eles foram atrás do Loki? Porque o Gavião Arqueiro tava putaço Porque ele tinha controlado a mente dele Aí ele falou assim, não, vamos todo mundo atrás dele Aí como ninguém discordou o Gavião Arqueiro, foi todo mundo atrás dele E os Vingadores ganharam Por que o Gavião Arqueiro estava do lado deles? Porque se você for perceber, quando eles estavam todos lá no porta-aviões da SHIELD, né Quando eles estavam lá, voando lá Os Vingadores, entre aspas, perderam Porque o Hulk caiu O Coulson foi morto Todo mundo ali quase morreu Por quê? Porque o Gavião Arqueiro estava do lado do Loki Quando o Gavião Arqueiro passou para o lado dos Vingadores Os Vingadores ganharam Porque o Gavião Arqueiro é monstro Ele consegue ganhar, entendeu? Perceba isso Perceba esse padrão O Gavião Arqueiro, sempre que o Gavião Arqueiro tá com os Vingadores Os Vingadores ganham E lembra lá em Vingadores 2? Lá no comecinho mesmo Quando o Tony Stark tem uma visão lá Quando a Wanda controla a mente dele e ele tem uma visão Então, ele vê todos os Vingadores mortos O exército atacando a Terra O escudo do Capitão América quebrado no meio E tipo, todos os Vingadores estão mortos Thor, Hulk, Capitão América Viúva Negra, todo mundo Os únicos que não estão mortos são o Homem de Ferro Porque ele tá vendo tudo, né? Óbvio E também o Gavião Arqueiro O Gavião Arqueiro é o único que não tá morto ali Ele simplesmente tá sentado lá, sei lá Duma depressão Porque ele tá olhando pra baixo É isso O cara não morre Ele é imortal Ele é imortal O Gavião Arqueiro não morre O que prova mais uma vez Que ele é o Vingador mais importante Mais poderoso Porque o Thor O Hulk Morreram E ele não Ele foi o único que não morreu Por quê? Porque ninguém ousa enfrentar o Gavião Arqueiro Porque com certeza vai morrer E ainda em Vingadores 2 Todo mundo foi controlado por uma Feiticeira Escalate Feiticeira Escalate entrou na cabeça de todo mundo ali, né? Todo mundo ficou todo ferrado lá O único que a Feiticeira Escalate não conseguiu entrar Foi na cabeça do Gavião Arqueiro Por quê? Porque ele era agilidoso Ele sabia quando é que ela iria controlar a mente dele E já ficou esperto Porque ele já tinha passado pelo negócio de controle de mente também, né? Mas pensa A heroína mais poderosa que a gente tem aí Na verdade é a Capitã Marvel A segunda heroína mais poderosa que a gente tem aí Não conseguiu controlar a mente Do Vingador mais poderoso Entendeu? Vingador mais poderoso era pra ser quem? O Thor Porque o Thor é o deus do trovão e tal Só que ele foi controlado facinho Agora o Gavião Arqueiro? Jamais Porque não dá pra controlar a mente do Gavião Arqueiro Depois do que ele passou Porque ele se tornou um deus Depois que o Loki controlou a mente dele Ele percebeu Não, ficou putaço E virou um deus Ele não dá pra controlar a mente dele Você nunca consegue pegar o Gavião Arqueiro de surpresa Porque ele é o Vingador mais poderoso que existe Já passei por esse lance de controle da mente Não vai rolar E outro ponto que prova que o Gavião Arqueiro é um deus O ser mais poderoso que tem Pode ser que ele não seja bom em combate Mas pelo menos ele tem uma áurea ali Que, entendeu? Faz com que todos vençam E isso acontece também em Guerra Civil Já que ele mesmo fala Ele só deu uns 15 minutinhos ali de folga E tudo virou uma zona É, exatamente Ele deu 15 minutinhos de folga E tudo virou uma zona Por quê? Porque apenas a energia do Gavião Arqueiro Faz com que tudo fique bom Entendeu? Porque se ele não estava em Guerra Civil E o que aconteceu? O Capital América e o Homem de Ferro brigaram E quando ele voltou O Capital América meio que venceu, né? Virou foragido Conseguiram vencer ali Ficaram meio separadinhos Mas ficaram de boa Entendeu? Ficaram friends Entendeu? Eles não quiseram matar um ao outro Mas ainda assim Ficaram friends ali Entendeu? Então o Gavião Arqueiro Ele tem uma energia cósmica De um deus aí Que faz com que Tudo fique bem no final Você não devia estar aqui Sério? Eu me aposento só por uns 5 minutinhos Isso aqui já virou uma zona Por favor, considere as consequências dos seus atos Ok, já considerei E tá bom Você pode não acreditar em mim Nada disso Só que você tem que admitir uma coisa Os Vingadores perderam Quando o Gavião Arqueiro não estava Exatamente Pensa, pensa comigo Vingadores Os Vingadores ganharam O Vingadores 1 lá Os Vingadores ganharam De boa Vingadores 2 A Era de Ultron Os Vingadores ganharam também Tava tudo de boa Guerra Civil Os Vingadores meio que se separaram Mas cada um ficou do seu lado ali E ficou tudo de boa também Guerra Infinita Os Vingadores perderam Vingadores Ultimato Os Vingadores ganharam de novo O que tem em comum Entre esses filmes aí? O Gavião Arqueiro Porque o Gavião Arqueiro Não estava em Guerra Infinita E eles acabaram Perdendo E quando o Gavião Arqueiro voltou E ele estava em Vingadores Ultimato Eles ganharam Porque o cara tem uma energia Cósmica de um Deus É isso É a única explicação que tem pra isso Em Vingadores Ultimato A gente tem uma coisa bem maneira Que é todo mundo correndo com a manopla Todo mundo pega a manopla E tenta levar ela o mais longe Possível o Thanos Ou levar pra Vann E todos os personagens Caem É isso O Pantera Negra Pega a manopla E cai O Homem Aranha Pega a manopla E cai A Valkyria Que estava com o Homem Aranha Só na garupa ali Do Pegasus Nela lá Simplesmente caiu também A Capitã Marvel Pega o negócio lá Eu não lembro se ela cai Só que ela apanha pra caramba do Thanos E a única pessoa que não cai com a manopla do infinito É o Gavião Arqueiro Porque o cara É monstro Acabou É a única explicação É a única explicação Tudo bem Se tem aquele momento que ele Tá meio jogado ali E dá a manopla pra nebulosa Só que ele iria saber que a caramba era nebulosa do passado Ninguém iria saber disso Entendeu Então o cara não é adivinho Ou seja Ele não é um deus onipresente Ele não tá em todo lugar Ele simplesmente é o deus que consegue Você entendeu Ele consegue vencer É isso O poder do Gavião Arqueiro é isso Ele consegue vencer E perceba o seguinte também Em Vingadores Ultimato O Thanos luta contra todo mundo Luta contra o Homem de Ferro Luta contra o Capitão América Que é só um cara que tem um escudo Na verdade ele tava com o martelo ali Foi bem desonesto Luta contra o Thor Luta contra o Capitão Marvel O quanto o Feito do Scalat Luta contra todo mundo Mas a única pessoa que ele não luta É contra o Gavião Arqueiro Porque ele sabe que o Gavião Arqueiro Pode matar ele Entendeu O Thanos não é burro Você acha que ele vai pra frente do Gavião Arqueiro Sendo que Tipo o Gavião Arqueiro Pode matar ele rapidinho Só que uma flecha Ele consegue acabar com o Gavião Arqueiro Na verdade ele não luta contra o Gavião Arqueiro E contra o Homem-Formiga O Homem-Formiga porque Ele pode encolher E entrar nos anos dele E o Gavião Arqueiro Porque ele pode aceitar uma flecha E acabar com a vida dele E também por toda a energia cósmica Que ele tem ali A flecha dele pode ser muito carregada E simplesmente acabar com a vida do Thanos Fui ao mercado Comprar girimum E a formiguinha Subiu no meu bumbum Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não para... E não é só nos filmes que ele é tão poderoso assim Viu? Para provar ainda mais um pouquinho disso Nos quadrinhos Ele já ficou cego E surdo E ainda assim continuou lutando Porque o cara é monstro, mano Ele é um gar... Ele é um arqueiro Que simplesmente ficou cego E ainda continua lutando Ficou surdo E ainda assim continua lutando E além disso No universo Ultimate Ele tá no interrogatório Cercados por cara Fortemente armados E simplesmente ele mata cada um deles Com as unhas Ele vai arrancando a unha dele E atirando neles Porque esse cara é o baita do lutador Além dele ser um baita do lutador Ele tem a energia cósmica aí Pelo menos nos filmes, né? Pelo que eu sei aí Tem a energia cósmica Só que nos quadrinhos Ele também luta pra caramba, entendeu? Então a habilidade dele de luta Com a energia cósmica de um deus Forma o Gavigod Que é o Gavigod, o arqueiro deus, mano Porque o cara é monstro Então é isso, pessoal Mas o Gavigod é um arqueiro Ele é poderoso pra caramba Mas o que eu falei aí Foi mais um tipo de zoeira, entendeu? Ainda assim ele é bem poderoso Eu não acredito que ele tenha Uma energia cósmica mesmo Que muda tudo Só que ainda assim Ele é poderoso pra caramba Porque você viu que Ou ele tem o poder da sorte E é muita sorte aí Ou ele é bem Mas bem habilidoso mesmo E ele é um ser sobrenatural E só nós não sabemos ainda Mas e vocês? O que vocês acharam do Gavigod, o arqueiro? Você acha que ele é tão poderoso assim Como eu falei? Ou o que sabe mais poderoso ainda? Esquece de deixar aí nos comentários Também não esquece de curtir o vídeo E acionar o canal Valeu, falou e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!